Para um, vamos revisar as vogais? A, E, I, O e U. Essa atividade da folhinha 41, nome com bastante capricho. Vamos observar as gravuras e pintar somente as figuras que começam com vogais. Por exemplo, ilha, ilha, começa com a vogal I. Vamos colorir a ilha. Vamos colorir também o anel. Anel começa com a vogal A. Elefante, elefante, começa com a letrinha E, é uma vogal também. Óculos, começa com a letrinha O, que também é uma vogal. Uva, também começa com uma vogal, que é a vogal U. Então, nós vamos colorir a ilha, anel, óculos, uva e elefante. Façam com muito capricho, que eu vou fazer aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau!